Dominação Estrasars, capturem e protejam os objetivos para vencer Assegurando Charlie Estou atrás de você Objetivo Charlie, assegurado Inimigo pegando o bravo Estou atirando em mim Estamos perdendo o bravo Objetivo bravo, comprometido Segura de volta Assegurando o alfa Estamos perdendo Charlie Objetivo alfa, assegurado Perdemos Charlie Estamos pegando o bravo Fante inimigo no ar Inimigo controlando Dois objetivos, fronte inimigo ativo Fante inimigo ativo Vante aliado na área Assegurem as áreas Charlie, assegurado Assegurem os objetivos Alpha, pegando o bravo Inimigo capturou os objetivos Sniper derrubado Estão pegando Alpha Varela lançada Assegurem os objetivos Bravo Inimigo Alpha, segurado Fantasma ativado Inimigo, inimigo Estão pegando o bravo Assegurem os objetivos Assegurem os objetivos Bravo Bravo, assegurado Inimigo, capturando Bravo Estamos pegando o bravo Eu te cubro Estou pegando o bravo Estamos pegando o bravo Estamos pegando o bravo Inimigo ganhando o bravo Para eles Esticando pegando o bravo Controlando bravo Esticando pegando o bravo E principalmente Delgado Desculpe online Vante inimigo no ar Tem um vante Dois inimigos reduros Vou recarregando Inimigo capturando bravo Míssel cruzador aliado Granada lançada Inimigo pegando bravo Vante aliado online Capturando alfa Inimigo capturando bravo Desculpe online Perdeu Estamos perdendo bravo Perdeu 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 Minas de dispersão oscil ativa Inimigo pegando charley Ascura do alfa Desculpe Tem um Vant nosso na área. Vant inimigo ativo. Sistema Zolf online. Cê tem sólido? Canto bem! Canto bem! Olho! Olho! Atenção de morteiros, pronto pra nos parar! Vant inimigo no ar! Felicitando ataque! Alvo marcado! Atenção de objetivo bravo! Tamo perdendo Charlie! Granada lançada! O inimigo pegou Alpha! Segurado! Asegurado! Sistema Zolf ativo! Asegurando objetivo Alpha! Embaixo! Tem um acerto! Tamo pegando Alpha! Corre carregando! Inimigo capturando Charlie! Asegurando objetivo Alpha! Vitor aéreo... Último bem! Objetivo Charlie! Comprometido! Contudo! Vance inimigo na área! Alvo marcado! Fogo liberado! Entendido! Eles lanceram um ataque de morteiros! Especial de Telefone! Ativados ativados! Entendido! Temos guardado Charlie! Aselmo pegando Charlie! Aselmo pegando Charlie! Ativado! Aselmo pegando Charlie! Crescente! Tentos! Oito gol! Aselmo pegando Charlie! Outro lado, dois acessíveis. Minas de superfíciem o seu amado é despedido, acelerando bravo. Pegamos o ataque. Inimigo no chão, aqui é 7-1-1, estamos saindo da área alto, boa capacidade Inimigo pegando o Bravo Fênix 23, confirmando Estamos perdendo o Bravo Segurança, objetivo Jardim Objetivo Bravo Não é de bombou Bombutinho do Fênix 23, atacado Vante, inimigo ativo Bravo, assegurado Marteiro Ante aliado na área, inimigo pegando o Bravo Sistema troca, recarregando aqui Estamos perdendo o Bravo Aseguramos dois objetivos Portanto, recolhendo Retendido Retendido Ante, inimigo pegando o Bravo Esse já conseguiu Objetivo Bravo, comprometido Recuperem Missão comprometida Perdemos Bcciones Web A Alice Deveja Serena Esperando Serena Abra Deveja